Levante o balanço Levante o balanço Levante o balanço Eu vou levar aqui agora Pega a garrafa Da hora Então aqui, como que é o nome dessa comunidade aí, Ulisses? É a favela do Sapo. E aí tem essa... Aí não tem nada, né? Mas aí, pra gente entender, o córrego do Parque Linear do Bispo, o pé que tá... Então, a proposta, o projeto é isso, passa aqui, desde 2004. Mas tá atrasado, né? A gente tá tentando discutir isso aí com o governo, pra ver se eles trazem o projeto pra discutir com a comunidade. Mas tá tudo parado. A gente não sabe ainda como vai ficar. E vai ficar de estilo, né? Porque eu tenho uma estatística de quanto... Além da preservação do córrego do Parque Linear, ele traz a proposta de equipamento de lazer, de proteção da maca. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?